Olha, o governo federal sancionou, através de um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, uma redução de até 25% do imposto sobre os produtos da indústria, Maristela. Pois é, mas você, consumidor, que compra esse produto, pode não ter desconto nenhum. E aí que a gente pensa, tá, mas no meu bolso, o que vai mudar, Fernando? O Paulo Henrique vai mostrar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto que reduz em até 25% o imposto sobre produtos industrializados. E isso incentiva a indústria catarinense, que segundo o Índice de Atividade Econômica, cresceu 6,4% comparado ao ano passado e ficou em segundo lugar no ranking nacional, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Toda redução de carga tributária é muito bem-vinda, ela dá competitividade, ela reduz o custo final da produção e impacta positivamente para o consumidor. Santa Catarina, por ser um estado industrializado, somos o segundo estado do Brasil que tem a maior participação de produção de riqueza na indústria, será um estado beneficiado. A redução do imposto sobre produtos industrializados é um grande avanço para o setor, já que segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o valor arrecadado equivale a quase metade do PIB movimentado durante um ano. A carga tributária no Brasil é muito elevada, o setor mais impactado com a carga tributária é exatamente o setor industrial. Então havia sempre esse trabalho da indústria no sentido de reduzir esse tributo sobre a sua produção. E agora o governo se sensibilizou e provocou essa medida que certamente dará benefício muito forte para a indústria brasileira. O ministro Paulo Guedes estava sinalizando a possibilidade de redução de até 50%, mas dada a restrição fiscal do país, certamente não foi possível dar esse número de desconto. Então 25% é muito bem-vindo. Esperamos que tão logo se resolva essa questão fiscal no país, se possa reduzir ainda mais a carga tributária sobre os setores, notadamente o setor industrial. Segundo especialistas, a medida poderá ser sentida pelos consumidores entre 30 a 60 dias e pode chegar a um desconto de até 5% do valor do produto. Mas nem todos os setores da indústria devem repassar o incentivo dado pelo governo. A princípio, apenas os que têm mais competitividade. O setor automobilístico, por exemplo, vai ter um desconto de 18,5%. Mas como está aquecido, quem sonha em comprar o carro zero provavelmente vai se decepcionar. Nos setores onde não estão conseguindo ter boas vendas, e se eles vão, provavelmente vão repassar essa redução de tributo para o consumidor, então isso aí vai chegar ao consumidor. Mas não é algo que você possa garantir de forma generalizada. O PROCON estadual já está se mobilizando para fiscalizar como e se vai ser feito repasse. O governo federal reduziu em 25% a taxa de IPI em alguns itens, eletrodoméstico, TVs e carro. Essa redução deve chegar na compra final para que o consumidor seja beneficiado. Não havendo essa redução na compra final, não se justifica a redução de IPI em até 25%. O PROCON irá fazer um monitoramento, abrir processo administrativo e também encaminhar cópia desse processo ao Ministério Público Federal para que abra um inquérito, se não houver essa redução. A expectativa é que o governo federal deixe de arrecadar cerca de R$ 19 bilhões através da alíquota do imposto sobre a indústria. E isso também pode trazer consequências, como por exemplo, uma inflação mais alta. O déficit público aumenta porque você está reduzindo impostos e você não tem garantia de que aquele aumento de receita por conta do aumento de vendas vai ser sustentado. Pode acontecer naquele primeiro momento, mas lá na frente se vai aumentar o déficit.